Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Vamos lá, aqui tem um concurso público, você vai fazer a mera leitura, pode fazer a leitura. Bom, a gente já trabalhou algumas coisas aqui, tem as vagas aqui reservadas a pessoa com deficiência, são 10%, se perguntar a você as peças dessas vagas, segundo o estatuto do servidor, você vai dizer que são 10%, mais ou menos isso. Ou seja, 10% das vagas oferecidas no concurso tem que ser para as pessoas com deficiência, beleza? Eu estou pulando essas partes aqui, porque essa parte aqui você vai fazer a leitura. O concurso público vai avaliar, não cai muito em prova, essas coisinhas aqui não caem muito em prova não, mas agora isso aqui cai demais, então a gente vai pular direto para cá. Tá bom? Eu vou pular alguns assuntos porque eu sei que não cai com tanta frequência, mas isso não exime você de ler o estatuto do servidor, você tem que ler, tá? Não esqueça, lê o estatuto do servidor porque é importante, tá pessoal? Lê sim. Então a gente vai falar da posse do exercício agora, vamos lá? Bom, o que é posse? Vamos começar aqui, o que é posse? Acontece o seguinte, você vai, faz sua prova de concurso, aí sai a classificação no esquema, aí você fica dentro do número de vagas no esquema, aí vai para homologação. Homologar é dizer que está ok, e só a partir da homologação que começa a contar a validade do concurso. Beleza, homologação está ok, show. E aí vai você começar a chamar o pessoal dentro do número de vagas, às vezes chamam os excedentes, chamam mais pessoas do que, mais candidatos do que o número de vagas, é muito comum isso acontecer, não é obrigatório, mas é muito comum. Aí você vai ser chamado para levar documentos e tudo mais, para fazer exames e tudo mais, depois que estiver tudo certinho, você vai ser chamado para tomar posse, é onde você vai assinar o documento bonitinho, e você, ali no momento da posse, é onde você deve ficar super feliz, que ali o cargo é seu, aí só falta entrar em exercício. Então, da posse do exercício. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerente ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então você vai assinar bonitinho ali as atribuições de seu cargo. Pessoal, o que cai muito em prova, além da posse, que é a assinatura da posse, enfim, você deve saber, é fácil, é isso aqui, ó, isso aqui você deve saber que é muito importante. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contada a publicação do ato da nomeação. Então, primeiro vem a nomeação, seu nome vai aparecer lá bonitinho, para tomar posse. Nomeação, no diário oficial, fulano, tu vai tomar posse, rapaz. Então, ocorrerá no prazo de 30 dias contada a publicação do ato da nomeação. Nomeação vai contar 30 dias, né, para tomar posse, depois nomeação, show. 30 dias da data de nomeação. Então, nomeou, você vai ter mais 30 dias para a posse. Esses 30 dias, né, vamos lá, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contada a data de publicação do ato da nomeação, quando houve a nomeação, prorrogável por até mais 30 dias a requerimento do interessado e ocorrendo motivo relevante a critério da Secretaria Municipal da Administração Municipal, né, da Secretaria Municipal da Administração. Ou seja, prorrogável por mais 30. Como é que funciona isso, Alexandre? É um exemplo, né, vamos supor que você esteja, é, né, se você tomar posse, sei lá, por algum motivo você está trabalhando, enfim, você pede mais 30 dias para tomar posse, tá? A requerimento do interessado e ocorrendo motivo relevante, a própria Secretaria Municipal pode prorrogar esse prazo, tá? Fica a critério dela. Show de bola. Quais são os requisitos para a posse? Além dos previstos no artigo 19, né, que é aquele requisito lá. Do concurso público. Você é maior de 18 anos e tal. A gente está com a justiça eleitoral. Quais são os requisitos para a posse? Primeiro, você deve habilitação em concurso público. Ou seja, você passou por todas as etapas do concurso público. Você está habilitado. Show. Habilitação e exame de sanidade físico-mental realizado exclusivamente por órgão oficial do município. O órgão oficial do município vai fazer o exame de sanidade mental, físico-mental, e ali você está ok. A declaração de bens e rendas que constitui o seu patrimônio. Você vai ter que declarar quanto você tem de patrimônio para entrar na administração pública. É normal. Você é padrão. Você tem que fazer sempre isso. Aí, quando você sai, você declara de novo. A comprovação de bons antecedentes. Então, vai pedir a comprovação de bons antecedentes. Enfim. Declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, ou se percebe proventos de inatividade. Sim, você tem que assinar dizendo que você não exerce outro cargo, emprego ou função. E também proventos de inatividade, que não recebe nenhum provento. E a inscrição CPF, pessoal. CPF, veja você. Bem tranquilo, né? Aí vem aqui, são competentes para dar posse. Quem é competente para dar posse? O prefeito. Os secretários municipais e demais autoridades que lhe forem diretamente subordinados. Os secretários municipais aos ocupantes de cargo e comissão. Aqui o prefeito. O prefeito, secretários municipais, demais autoridades que lhe sejam diretamente subordinados. Show de bola. Os secretários municipais, quando vai dar posse aos ocupantes de cargo e comissão no âmbito das respectivas secretarias. Inclusive, os dirigentes de autarquia e estas vinculadas, certo? E os dirigentes de autarquias aos seus servidores, inclusive aos ocupantes de cargo e comissão e das respectivas entidades. Então, no geral, pessoal, prefeito e secretário e demais autoridades diretamente subordinadas. Show. Os secretários, quando for cargo e comissão. De repente, é diretor lá de alguma coisa da saúde. Da vigilância sanitária. Aí quem vai dar essa posse para esse cargo comissionado? O secretário de saúde. Show. E quando é uma autarquia, os dirigentes de autarquia que dão posse aos seus servidores ou também os ocupantes de cargo e comissão dentro da autarquia. Beleza. A competência... Isso aqui cai em prova. Aqui, às vezes, aparece em prova. A competência para dar posse poderá ser objeto de delegação. Pode delegar essa competência. Não há problema. Agora a gente vai falar sobre exercício. Vou até botar de azulzinho. O exercício... O que é exercício? É o que você entende de exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e ocorre após a posse. Exatamente. Você toma a posse e depois você vai entrar em exercício. Exercício é você trabalhar de fato. É competente para dar ao exercício o dirigente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor. É claro. Ele vai ser designado para algum órgão. E aquele dirigente do órgão vai dar exercício para aquele servidor. O parágrafo único diz o seguinte. Ao entrar em exercício, o servidor vai se apresentar ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Assentamento, pessoal, é um registrozinho que tem lá na iniciação, naquele órgão, a respeito daquele servidor. Então, assentamento é como se fosse um registro. Documentação, algumas coisas assim. A declaração dele, por exemplo. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Quando ele iniciou o exercício de fato. Se houve suspensão, interrupção, o reinício do exercício. Isso tudo vai estar lá, bonitinho, registrado no assentamento. É como se fosse um arquivo daquele servidor. O parágrafo primeiro diz o seguinte. O servidor que deva ter exercício em outra localidade terá 15 dias para fazê-lo, de prazo para fazê-lo, incluindo nesse tempo o necessário ao deslocamento para a nova sede, desde que implique mudança de seu domicílio. Isso aqui é o caso que você já trabalha, né? E você foi deslocado para uma outra localidade e você tem 15 dias, 15 dias, para entrar em exercício nessa nova localidade. Incluindo nesse tempo aí o necessário para o deslocamento para a nova sede, desde que implique mudança do seu domicílio. Ou seja, desde que isso de fato implique a necessidade de você se mudar. Isso não ocorre muito nos municípios, na verdade, pessoal. A verdade é que isso ocorre mais nos estados, ocorre mais nos servidores estaduais e federais, já que o estado é maior, é muito grande. Ah, mas grave isso aqui, para fins de prova, grave e importante, tá? Na hipótese o servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo que se refere para a água anterior só será contado a partir do término do afastamento. Não entendi a ler. Imagine que o servidor esteja de férias. E aí mudou todo mundo, só esse servidor que está de férias, mudou todo mundo para uma nova sede. E aí tem 15 dias para você entrar em exercício nessa nova sede, porque há uma necessidade de mudança de domicílio. Esse servidor que está de férias só vai começar a contar esses 15 dias quando ele voltar de férias. Aí começa a contar os 15 dias, entende? O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando, pela natureza do cargo, foi estabelecida duração diversa. Então o padrão é 40 horas semanais, trabalhar 40 horas, 8 horas por dia de segunda a sexta, e 8 vezes 5, 40. E exceto alguns cargos que são específicos. Por exemplo, o técnico de raio-x é diferente, os horários ali são diferentes. A investidura de cargo em comissão ocorre com a posse. Então, para eu entrar em um cargo em comissão, a investidura ocorre de fato com a posse, com a assinatura dos termos, na qual lavará um termo, incluindo o compromisso fiel, o cumprimento dos deveres da função pública, bem como a consignação e a apresentação à declaração de bens e rendas. Então, o padrão, todo mundo tem que declarar, inclusive o pessoal de cargo em comissão, óbvio. O parágrafo 1 diz o seguinte, quando a investidura que trata este artigo recair, pessoas estranham ao serviço público, ou seja, quando o cargo em comissão foi exercido por alguém que não é da administração pública, de fato. Será exigida a comprovação dos requisitos a que se refere o artigo 19 e 20, excetuada a habilitação em concurso público, né? Então, aqueles são aqueles requisitos a respeito, exceto o concurso público, beleza? Claro, né? Porque é cargo em comissão. O exercício do cargo em comissão exige de seu ocupante integrar o dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, tá? Então, o cargo em comissão, ele não pode exercer dois cargos ao mesmo tempo, beleza? Então, o servidor público que exerça cargo em comissão, ele fica exclusivamente exercendo cargo em comissão. Ele não exerce o cargo dele e de comissão ao mesmo tempo. Ele é só um, tá? Só em comissão. Será tomado sem efeito o ato de provimento se aposse e o exercício não se verificarem nos prazos estabelecidos, tá? Em caso de empate na classificação do concurso, terá preferência o candidato que não pertença ao serviço público municipal. Olha que interessante. E, havendo mais de um candidato que não pertença ao serviço público municipal, o desempate será a favor do mais idoso. Então, a regra é aquele, né? Botar alguém que já não trabalha no serviço público municipal. E, caso haja empate, né? Vai botar o mais idoso. Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público municipal, decidirá-se em favor do mais idoso. Repetiu aqui, né? Olha só. Artigo 53. Considera-se em efetivo exercício o servidor afastado. Considera-se cair em prova. Eu levaria muito cuidado isso aqui. Considera em efetivo exercício o servidor afastado. Claro, está afastado, mas não afastado de não voltar, né? É isso que eu estou dizendo. O servidor afastado por motivo de férias. Então, férias está em efetivo exercício, tá? Casamento por oito dias, contada a data de sua realização. Pessoal, grave isso aqui que é importante. Leve para a prova. Tem que anotar essa parte de casamento. Infelizmente, a banca gosta de cobrar isso. Oito dias, tá? Casamento, as pessoas casam para quê? Para ficar feliz para sempre, para ficar casado para sempre. Não é o que acontece, mas é isso aí. É só você imaginar o símbolo do infinito, né? Eu vou casar para ficar para sempre, até o infinito com a minha esposa, meu marido. Beleza. Aí é oito, tá, pessoal? Aí você vira aqui esse infinito, esse símbolo do infinito é um oito, oito dias do casamento, para você não esquecer. Luto. Luto também oito dias, tá? O falecimento do cônjuge, companheiro, pai, padrasto, madrasta, filhos e enteados, tá, pessoal? Ah, aqui não é a linha D, não, porque é a continuação. Menor sobre a guarda judicial ou tutela irmãos à conta da data do óbito. Então, o luto é de oito dias, tá, pessoal? Só para saber aqui. Desempenho de cargo em confiança na administração pública federal, estadual ou municipal. Então, quando você for desempenhar um cargo em confiança, né? For chamado para desempenhar um cargo em confiança na União, no Estado do Rio de Janeiro, no município, no Estado do Rio de Janeiro não, no qualquer Estado, né? Você vai ser afastado e é como se você tivesse exercício. É claro que, muitas das vezes, você não vai ganhar, né? Quem vai te pagar aqui nesse cargo em confiança vai ser onde você vai trabalhar. Você vai virar um... vai exercer um cargo em confiança na União. Quem vai te pagar é a União, óbvio. Mas, considera-se efetivo o exercício aqui. Para todos os direitos, considera que você está trabalhando no município ainda, tá? Uma licença especial, né? A gente vai até comentar, acho que o Estatuto comenta sobre licença especial. Licença gestante, licença leitamento, licença paternidade, licença adotante. Acidente em serviço ou doença profissional ou doença de notificação compulsória. Licença para tratado de saúde, também considera em efetivo o exercício. Licença motivo de doença em família, respeitado o prazo estabelecido no artigo 70, parágrafo segundo. Beleza, não precisa... Qualquer coisa, você passa o olhinho. Missão oficial também, em efetivo o exercício. Precessão de prova ou de exame em curso regular ou em concurso público, tá? Esse é o direito, tá bom? Você pode. É como se em exercício estivesse. Recolhimento à prisão, se é absolvido no final? Se é absolvido no final. Isso aqui cai em prova. Pessoal, é se é absolvido no final, tá? É tipo aquela prisão temporária que você fica preso e aí você é absolvido, ou seja, te prenderam injustamente. Então, neste caso, a sua prisão, se estava lá na prisão, é como se em exercício estivesse. Suspensão preventiva, sendo assentado a final. Convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, como se em exercício estivesse. Faltas por doenças comprovadas, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 3 durante o mês e outros casos de força maior, tá? Então, a doença comprovada é sua, né? Quando é em pessoa da família, é até o máximo 3, de 3 durante o mês e outros casos de força maior e falta por convocação dos juros, serviço eleitoral e para doação de sangue. Artigo 54. O afastamento do servidor público de sua unidade administrativa dá-se a sempre com ônus para unidade cedente. Óbvio. Se eu estou cedendo o meu servidor público para exercer uma função de confiança na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, né? Que está em déficit lá de servidores, quem vai pagar esse servidor vai ser o Estado, não vai ser mais a Prefeitura, tá? Beleza. Bom, isso aqui é importante. Você tem que levar para a prova, tá? Você não precisa focar muito nisso, mas tenha em mente esses conceitos. A gente vai falar agora sobre estabilidade, assunto bem bacana que cai bastante em prova. Esse aqui cai muito, tá? Cai muito. De 0 a 10, esse aqui é 10. Vamos dizer assim, tá? Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre estabilidade. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.